SANTO IGNORÂNCIA A arrogância deste indivíduo não tem consciência Falta educação, longe da ciência e da própria evolução Que Deus é este que não tem bom senso? Que Deus é este que nega o conhecimento? Que Deus é este inventado por vocês? Que prefere o ódio, o medo e a estupidez Venderia a minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia Sem cerimônia Se este animal Massuvial Destruísse o analfabetismo funcional Que Deus é este que não tem bom senso? Que Deus é este que nega o conhecimento? Que Deus é este inventado por vocês? Que prefere o ódio, o medo e a estupidez Venderia a minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia Sem cerimônia Se este bicho para muitos esquisito Destruísse o analfabetismo científico O povo não quer aprender O povo não quer aprender Lê, 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 lê Para melhor conviver Lê, 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 lá O melhor a fazer é só se educar Lê, 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 lê O povo não quer aprender Lê, 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 lá A elite não quer ensinar Lê, 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 lê Pra gente sobreviver Lê, 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 lá Só assim o céu pode ajudar Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia Se este animal, mas o pião Destruísse o analfabetismo funcional Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia Se este bicho para muitos esquisito Destruísse o analfabetismo científico Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia E a minha testemunha pode ser o chacal Se ele destruísse o analfabetismo funcional Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia E a minha testemunha seria o ornitorrinco Se ele destruísse o analfabetismo científico E a minha testemunha pode ser o chacal Se ele destruísse o analfabetismo funcional E a minha testemunha seria o ornitorrinco Se ele destruísse o analfabetismo científico Se ele destruísse o analfabetismo funcional Se ele destruísse o analfabetismo científico 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 Se ele destruísse o analfabetismo científico